E a beleza, ela tá de baquinha de fruta Ela não cura a minha fabeça Ela não cura a minha fabeça Ela não cura a minha fabeça E se aflita E a babinha de fruta Ela não cura a minha fabeça Ela não cura a minha fabeça Ela não cura a minha fabeça Paz, Paz! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu gosto de 30, mas eu não sou. Ah, seu turn, bud. Não, eu não posso. Eu não tenho a horn. Baby. Eu não tenho a baby. Não, 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 ok? Eu vou fazer algo. Se você está na vinha delícia, ela tá de marquinha de filha Ela não se dá na vinha cabeça, aYou está começando a lei a pinta Se está na vinha delícia, ela tá de marquinha de filha Não se papar de frente! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? não... não é só que brady não se vim eu sou o que você... brady... eu sou o seguinte eu sou o que eu estou eu sou o que é isso eu sou o que é isso A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.